É, cara, mais um dia, e aqui estou eu, novamente para elogiar quem? Sim, para elogiar o Flamengo. Fala, galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje, galera, vim trazer a seguinte notícia pra vocês, então foquem aí na notícia, se segurem na cadeira, se inscreve no canal, deixa seu like e ativa as notificações pra você não perder mais nenhum vídeo, porque essa notícia é de bombar, é de bombar, cara. Então, quero primeiramente agradecer a vocês, novos inscritos que entraram no canal agora, muito obrigado a todos os inscritos, ganhamos muitos inscritos, muita gente nova vem se inscrevendo através do último vídeo do Flamengo, muita gente antiga também começou a assistir novamente os vídeos aqui do canal, então, muito obrigado, sejam muito bem-vindos de volta. Vocês aí que estavam com curiosidade de saber se eu sou realmente irmão do Gabigol, é óbvio, tá, nítido, que eu sou irmão do Gabigol, então não tem porquê ter esse mistério todo, né, revelei pra vocês aí meu segredo, então se inscrevam no canal aí, como forma de agradecimento por eu ter revelado esse segredo pra vocês. Bom, galera, bora falar de assunto sério aqui no canal, vamos lá. A Comebol prometeu uma bonificação para o Flamengo, caso o Flamengo ganhe o Mundial de Clubes. Por que, Matheus, o Flamengo vai ganhar uma bonificação? Porque a Comebol quer incentivar os times sul-americanos a ganharem esse tipo de campeonato. Ah, Matheus, os times sul-americanos não queriam ganhar esse campeonato? Lógico que querem, mas a Comebol quer torrar o dinheiro, vamos dar dinheiro. Dá uma dinheiro aí, Flamengo, caso você vença o campeonato aí. Então vai dar mais 25 milhões e meio para o Flamengo, caso o Flamengo ganhe o Mundial. E outra, faz muito tempo que um sul-americano não ganha o Mundial, hein? O último foi o Corinthians em 2012, então depois o Corinthians teve Atlético Mineiro, teve Palmeiras, teve River, teve Flamengo em 2019. Então, infelizmente, aí os times sul-americanos não estão indo tão bem, né? A diferença entre sul-americanos e europeus está muito grande. Porém, eu vejo um equilíbrio hoje nesse Flamengo de 2022. Acho que o Flamengo é o time mais equilibrado hoje para disputar contra times europeus. Principalmente o Real Madrid, o meu Real Madrid, que ultimamente tem jogado muito mal. Inclusive, ontem mesmo, jogou muito mal contra o Barcelona, errando muito na série de bola. E acho que o Flamengo pode se espelhar nesse modelo de jogo do Barcelona ontem para ganhar do Real Madrid. Porque não é uma coisa de outro mundo, cara. São seres humanos iguais. A única diferença é que o Flamengo, ele tem um nível de exigência aqui no Brasil, e o Real Madrid tem um outro nível de exigência lá na Europa. Por isso que os times aqui acabam se limitando muito. O futebol brasileiro começou a copiar muito o time europeu, e acabou tirando aquela ginga brasileira, aquele envolvimento que fazia com que os jogadores brasileiros se destacassem cada vez mais no Brasil. Hoje em dia você vê cada vez mais os jogadores robotizados, e acabando com aquele brilho brasileiro que nós tínhamos antes, né? Então, você vê, o Flamengo tem muita diferença para os times europeus? Tem, mas não é a diferença técnica, e sim a diferença de enfrentamento. Porque você não tem como comparar o Flamengo contra times grandes da elite da Europa, né? Os times que o Flamengo joga aqui, são infinitamente piores do que os times que o Real Madrid joga lá. Você vai ver o Real Madrid jogando contra a Chelsea, contra a Liverpool, contra a Bayern de Munique, contra a Barcelona, contra times muito grandes. E aí, o seu enfrentamento fica muito maior. Agora você vê o Flamengo jogando contra times aqui, nível muito baixo. Então, aí acaba relaxando muito essa evolução dos times. Por isso que eu acho que, tecnicamente, o Flamengo está preparado para poder jogar contra um grande clube. Porém, nós não sabemos como o Flamengo jogaria esse nível de enfrentamento contra um time de alto padrão lá da Europa. Inclusive, o Real Madrid é o maior time do mundo, né? Então, só por isso, já é um grande jogo. Eu acho que não é possível o Flamengo ganhar esse título, sinceramente. Não estou sendo clubista aqui, estou falando a minha opinião sincera. Acho que os times brasileiros, nos últimos anos, tanto o Palmeiras como o Flamengo, vêm evoluindo muito. Porém, eu acho que o Flamengo vem evoluindo mais, principalmente na parte de planejamento. O Flamengo vem contratuando pontualmente, não está gastando dinheiro à toa, está ganhando muito dinheiro em cima. Tanto é que o Flamengo, a marca Flamengo, vem se espalhando no mundo todo. Para vocês terem uma noção, o Flamengo tem um ensaio em inglês, meu. O Flamengo tem torcida no mundo todo. É um time que soube espalhar a sua marca. Hoje, eu vejo que o Palmeiras está tentando fazer isso. Porém, o Flamengo já vem fazendo isso há muitos anos. Por isso que o Flamengo é tão grande a nível mundial. Então, sobre o Mundial é isso. O Flamengo vai jogar agora contra o vencedor de Al-Hilal, o Ida Casablanca. Então, eu acho que o Flamengo vai para a final. Se tudo ocorrer normalmente, o Flamengo vai para a final. E aí, contra o Real Madrid, é um jogo... Assim, eu acho, sinceramente, se os dois times jogarem o que sabem, vai ser um jogaço. Muito bom jogo, porque são dois times com muitos jogadores bons. São jogadores que têm passagens por seleções. Tem Davi Luiz, tem Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol, Pedro. Tem muitos jogadores. No outro lado, não preciso nem falar que praticamente todos os jogadores do Real Madrid são jogadores de seleção. Então, é assim. É um jogo para você querer assistir realmente. E eu torço muito para que a final seja Flamengo e Real Madrid. Porque eu quero assistir esse jogo. Eu acho que vai ser aquele jogo que você vai parar para assistir. Porque é um clássico de duas torcidas muito grandes e dois times enormes. E eu torço para que isso aconteça. Eu torço para que se enfrentem sempre os melhores. E hoje, o melhor time da América do Sul no último ano foi o Flamengo. E o melhor time da Europa foi o Real Madrid. Então, os dois nada mais do que justo jogarem contra, né? Além disso, também tem outra notícia aqui que eu quero falar para vocês. É que é onde vocês vão assistir esse Mundial. No ano passado e no ano retrasado, onde o Palmeiras foi campeão, o Mundial foi transmitido pela Band. E agora, como temos a oferta e a demanda, né? A Globo, novamente, adquiriu os direitos de transmissão para o Mundial de Clubs. Então, você que é flamenguista aí, vai poder assistir o jogo na Globo. Onde eu acho infinitamente melhor que outros canais. Porque a Band não dá para você assistir o jogo. A Record também não faz uma transmissão tão legal. Então, eu acho que para quem é flamenguista, principalmente. Para quem tem uma condição financeira até mais baixa. Você transmitir o jogo na Globo, que pega o sinal em qualquer lugar. Você pode estar dentro do bueiro. O sinal da Globo pega. Sabe aqueles celulares que tinha antena, que pegava a televisão? Aqueles celulares conseguem também transmitir o jogo na Globo. É incrível o sinal da Globo. Pega em qualquer lugar. Então, você que é flamenguista, vai poder curtir esse jogo na Globo. E aí, vocês acham que realmente o Flamengo vai ser campeão ou não? É óbvio que vocês acham. Mas, quero saber a sua opinião, cara. Deixa aqui no comentário. Antes desse Mundial, tem a Supercopa também. Vocês acham que o Flamengo vai ganhar a Supercopa? Eu sei que vocês não estão nem ligando para esse jogo, né? Muito flamenguista está ligando. E os palmeirenses da mesma forma, porque é um campeonato onde o Flamengo vai estar, obviamente, focado no Mundial. E o Palmeiras vai estar ali para ganhar o título. Com certeza vai estar ali para ganhar o título. Se perder, vai ficar feio, porque o Flamengo não está ligando. Se ganhar, não fez mais do que a obrigação de ganhar, porque o Flamengo não está ligando. E aí que os torcedores do Palmeiras vão começar a pegar no pé mesmo. Hoje mesmo, a torcida do Palmeiras, a torcida organizada, fez um protesto já. O protesto hoje é muito diferente do protesto antigo, né? Antes os caras iam lá na Porto CT, quebravam o carro e tal. Hoje o protesto é online. A torcida do Palmeiras já fez a sua nota lá de... Uma nota de repúdio mesmo à diretoria. Quanto a diretoria está fazendo coisas erradas nesse novo modelo do Palmeiras. Infelizmente, a Leila acabou respondendo. Na minha visão, a Leila respondeu uma coisa nada a ver, sabe? Ela parece que não está se preocupando realmente com os torcedores. E isso eu já vejo há muito tempo, porque ela não se preocupa em abaixar os valores dos ingressos. Os ingressos são sempre muito caros. Os ingressos do último jogo no Paulista foram mais baratos. Mas é a mesma coisa de você comparar... Ah, estava 100, agora está 85. Você viu como abaixou? Estava 100, agora está 85. Abaixou 15 reais, cara. Está comparando o alto com o menos alto. Tudo bem, é no Allianz Parque agora, não sei o quê. Mas, pô, você realmente não quer colocar a torcida do Palmeiras, toda a torcida do Palmeiras lá, incluir novos torcedores do Palmeiras? Vocês não querem trazer essa sensação da torcida estar sempre dentro do clube? A torcida realmente abraçar o clube? É você abaixar o preço dos ingressos, é você fazer outros movimentos para que a torcida de baixa renda possa também adentrar no estádio. É muito importante fazer isso. Vocês não veem o Flamengo, o quanto o Flamengo é grande mundialmente, vocês não veem o Flamengo ter um Instagram em inglês, cara. Isso é uma sacada de gênio. Quem fez isso para o Flamengo? Você pegar, por exemplo, o sócio-torcedor do Palmeiras. Para que serve o sócio-torcedor do Palmeiras, a não ser para você ir para o estágio? Vocês têm algumas vantagens ali mínimas. Mas por que você não faz outros programas com o sócio-torcedor? Pelo menos um básico, sabe? Do torcedor, pelo menos, receber um carinho do jogador. Vamos supor, o aniversário do cara é hoje. Pô, faz uma chamada com os jogadores lá, fala assim, ó, Fulano, vamos pegar um toalho aqui e falar, fala fulano, feliz aniversário e tal. E grava com todos os jogadores assim, o nome de cada pessoa. Fala aleatoriamente. Ou então, pelo menos, grava assim, fala lá, tudo bem? Estou passando aqui, aqui é fulano e tal. Queria desejar um feliz aniversário para você. Isso muda muito a vida do torcedor, cara. Você recebeu um parabéns de um jogador que você admira. Você recebeu um parabéns de um clube. O clube que você mais ama. Você não ia ficar feliz de receber um parabéns dos jogadores ali que estão lá no seu clube, um jogador que você gosta, do seu próprio clube, sabe? O seu clube se importar com você. Isso faz total diferença. E é isso que eu vejo que a diretoria do Palmeiras hoje não está fazendo. E há muito tempo já não faz. Por isso que eu acho que o Flamengo, apesar do Palmeiras estar lá no patamar acima junto com o Flamengo, eu acho que o Flamengo hoje vem se desgarrando do Palmeiras. E principalmente porque o Flamengo tem planejamento. Vocês veem a venda do João Gomes e a chegada do Gerson. A chegada do Gerson ocorreu antes da venda do João Gomes. Por quê? O Flamengo teve um planejamento. Agora o Palmeiras foi diferente. O Scarpa já tem avisado há seis meses que ia sair do Palmeiras. Teve alguma reposição no Scarpa? O Danilo saiu agora. Será que vai ter alguma reposição para o Danilo? Será que vai ser a mesma função? Quanto tempo esse cara vai demorar para se adaptar no Palmeiras? E aí? E se o cara não se adapta? O que vai acontecer? Infelizmente, eu vejo o Flamengo se disparando e se desgarrando do Palmeiras. Não gostaria de ver isso. Porque, obviamente, eu torço para o meu clube e sempre prezo para que o meu clube sempre melhore. E como eu disse no último vídeo, não critico o Palmeiras porque eu gosto de criticar. Eu critico porque eu quero bem no Palmeiras, quero a melhora. Infelizmente, esse momento é um momento de criticar porque eu quero uma melhora do Palmeiras. Eu estou fazendo uma crítica construtiva para o clube. Eu vejo que o Palmeiras precisa sim de reforços. Por exemplo, o Gomes, quando ele for convocado para a seleção, quem vai substituir o Gomes? Muito se fala no Danilo e no Scarpa. Porém, não se fala no banco que o Palmeiras tem. O Palmeiras não tem quase nenhuma opção para o banco. E você olha para outro clube que está em um nível igual do Palmeiras, sempre brigando com o Palmeiras. Você vê que no outro clube lá tem reposição. Como dizem, a grama do vizinho está sempre mais verde. Porém, nesse caso, está mais vermelha. Então, galera, esse é mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like. Se inscreve no canal e ativa as notificações. Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Tamo junto. É nóis. E fui.